Eu tô treinando bem, não é? Vai ligeira as meninas fazendo aqui academia Vamos pra perto Vamos pra perto, caramba Estão treinando aí, estamos fazendo academia Vamos pra perto 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos lá, galerinha 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Vamos lá, galerinha Vamos lá Tá não Pega ali, Agatha Vamos lá 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 Vamos lá